E aí, Piano, vai lá, menina! Bom dia, galera do canal. Deus abençoe o dia de todos. Não deu pra filmar o cachorro, vai bater em raça, não, mas... A paquinha vem e vem aí. E vem. E vem. E aí, pessoal, deu buraco lá em cima. Arrancou. Não veio na água, não. Deu buraco lá em cima. Pra o parceiro chegar aqui e nós subir lá. Pra o parceiro chegar aqui e nós subir lá. Achei que ia descer, mas não ia descer, não deu. Foi buraco. Subi aqui que é mais perto do que eu tô aqui. Muito cansado. Arrancou do buraco lá, pessoal. Arrancou do buraco lá. E vem de novo. Se eu chego mais perto, ela vai ficar mais bonito. Chega mais próximo da caçada lá. Arrancou do buraco lá. Caçada top, hein, galera. Vamos ver se eu consigo ver ela, né? É o mais difícil de ver ela. Aqui é muito mato. Mais 90 alquês de terra aqui. É mesmo? Ninguém que tem aqui mais reservado, bô. Mais reservado é bom demais. Pessoal, eu tô filmando picado. A questão fica muito grande o vídeo. Mais de meia hora de corrida já de dia. Tô cortando o vídeo pra ficar muito longo. Cachorro rato frouxo já. Pescau na água aqui. Tô vendo barulho dos cachorros na água. Se não sai da água, pula pra cima, né? Pescau na água ali. Pra frente, pede manga um pouco aí. Pra frente, pede manga um pouco aí. Caralho, vou pôr ela fora, pessoal. Vou pôr ela aí. Vou ver se nós vê ela aqui de quebrada. Dá um pauzinho aqui. Pra gente ver se a gente localiza onde que tá aqui. Pescau na água, pede manga um pouquinho aí. Tá frente. O cachorro rato aí, ó. Bate na água. Vamos ver se nós filmamos a cabecinha dela pra vocês verem aqui. Confere lá aí, piano. Confere, menino. Pera aí. Confere, piano. Calma lá em cima, nego. Foi lá em cima. Confere, piano. Eu vim de cima pra baixo. Tava sujo, não. Confere, piano. Confere aí, piano. Confere aí, menino. Confere aí, menino. O parceiro vai tirar ela ali, ó. O parceiro vai tirar do sulapo ali, vamos ver. Esse pitbull é bom mesmo. Vamos ver se ele é bom. Pra achar a paca do sulapo. Saiu? Dizia que saiu, galera. Vamos ver. Faz um barulhão lá que sai, entendeu? Faz um barulhão lá que sai. Vai sair, pessoal. Vai sair, ó. Vai sair, ó. Vai sair, ó. Vai sair, ó. Vigoi. Joga pra fora, Badola. Joga pra fora, menina. Joga pra fora, Badola. Piano? Piano? Vai vir agora, não. Pé fora, Badola. Joga pra fora, Badola. Joga pra fora, menina. Joga pra fora, menina. Vai lá, menino Marraba, não tá de cachorro? Eu adoro a marraba Filhinho Piano Vai lá pra fora, menino Rar para fora, menino Era proibido Era proibido Era proibido Joga o bafo a piano Joga o bafo a piano Pega a negrita Pega a negrita Chega na cubana Negitinho sa taip a cubana Kita de a cubana Pega a negrita Sai de a pina Sai de a pina Joga pra fora cubana Oh God Arrancado Arrancado Solta ai dessa água para os cachorros Agarrado aqui meu pé Enfia a vara e deixa esse bicho embora Para ver se o cachorro correr aqui Vamos botar lá Solta os cachorros lá Vamos lá corrigindo Corrigindo boa Saiu 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 Pega ela Pega ela Pega Vou soltar os cachorros Foi para cima Vai embora Vai embora Cadê ela Corre vinha Corre lá para cima Cerca lá em cima Nossa senhora Nossa senhora Só da cachorrada aqui Foi embora O bicho foi embora pessoal Sabia que ia embora Estevador Espera Espera menino Vai lá vai Para a piano Ai gente Para a piano Vem cá piano Vem cá Lá para cima Então de fora Posso ir para cima Posso ir para cima Ela está lá para cima Lá para cima Vem embora Eu estou na razeira aqui Solta a cachorra Tem o cachorro para prender aqui Desliga aqui pessoal Vai atrás Que foi lá para cima